Fala insumones, bem vindo ao canal do Ney Então, semana passada foi bem produtivo para mim, fazer a retrospectiva da semana que eu não fiz no Hall of Here Então, o que rolou? Ontem eu resolvi abrir umas pedrinhas, sabe que cheio das pedrinhas, não deu para gravar os vídeos Mas estava todo mundo tirando a rua, né, nas pedras Falei, ah, agora vem nosso print lá na minha guild, vem no print na comunidade de Sumo Nezual Falei, ah, então demorou, vamos ver aí se a minha rua finalmente sai, né Fui, tentei 450 pedras e nada Aí eu tinha meu lendário scroll, né, que eu fechei a minha toa Resolvi usar ele, olha quem apareceu aqui, ó Essa andando aqui, que boaça Isso mesmo, Vanessa, Catarina, ó, como é Valkyria de fogo E não mais E não mais E eu durante a semana estava precisando de uns foodzinhos, né, para subir monstros para colocar a minha sereia 6 estrelas Minha sereia Dark Olha quem que veio, velho Quem que tá voando ali Minha terceira perna, a fênix de fogo, chegou aí para mim Para complementar o time e acabou que ela pulou a... a vez da... da sereia E ela já foi para as 6 estrelas Já tá aí de Violent Revenge, com umas runas bem toscas Essas duas aqui principalmente Aí as outras resolvi colocar HP, né, HP e velocidade para chasse Consegui mais HP, olha lá 17, 17, 9 e 17 nessa daqui Então ficou com um sub de HT muito bom Essas duas aqui bem ruim Porque olha como tá minhas Violent sobrando Só altas DEFs Pra variar, olha Tô mandando crítico ruim pra caramba DEFs, DEFs Eterna Sobrou só essa ataque aqui Ih, coitada da minha Vanessa Não rolou de colocar nada pra ela, né Não sobrou nada pra Vanessa Só fazer ela de full DEF Pegar a Vanessa E aí esperar amanhã Catar milhões de essências pra esse povo aí, né 20... Vão ver... 13... 33 altas que eu irei precisar Mas isso aí foi as novidades que eu tive durante a semana Então vamos pro Hash Vão ver o que que tem aqui pra gente Ahn... vamo ver... aqui vai ganhar iniciativa Tá com medo Não vou deixar isso aqui talvez Não vou deixar isso aqui talvez Não rola não Que eu posso perder e fácil Então vamo ver esse daqui que tá mais padrão Embora tem um Exhi ali Exhi enche o saco Mas que que eu faço aqui Hummm... Vamos ver... Aqui dá pra eu montar um time de vento Que ele... Pra... Pegar a Camila e ficar socando Mas quem que seria o Tank ideal aqui pra mim? O Vigor que seja 20k de HP? Não acho que seria o ideal Exhi Tá o Exhi Exhi vai tancar Pronto aí o time de cima O Exhi vai apanhar aí de todos Talvez só do Brian aqui poder atacar meu Lushin né? Que ali o negócio é proteger o meu Lushin Meu Lushin apanhar pra ninguém Aí o time de baixo Freiromos, o Bella Pra aguentar o tranco Hummm... Que isso? Bom Jean então Que aqui o Jean também não vai ser alvo né? No máximo No ataque em área do Verons Então fica de boa Provocha Hummm... Um regaça sano hein? Parou! Crêndo Spice Vamos então começar aqui as porradas Nossa, um regaça demais O sétimo é que curou, beleza. Mistura alguém, dá algum debuff aí. Não, mas... Tá, osso. Não, faz isso não. Se tornar não, ele é o único meu. Segundo meu que causa dano, tem que matar esse Brian rápido aqui. Então vamos lá agora. Não, quebra ataque não, velho. Não, mata esse vagabundo. Beleza. Dá um outro speed aqui. Pronto. Agora... Sozinho que você não vai matar, né? Não é possível. Não vou deixar até a cura aqui, que... Tenebroso. Aqui, meu Exhi deve ter aproximadamente 40 mil carros de HP, né? Então ele tá com muito... Muito HP. Por isso que eu queria ele de tanque pra aguentar a Camille. Tô colocando 500 Vaion. Ótimo. E aí, você sempre tem que proteger seu Nuker, né? Então na hora que você vai montar seu ataque pra... Enfrentar o... Enfrentar o... Se você vai enfrentar... Se você vai colocar um Nuker em papel, faça um time que... Seu Nuker não vai ser alvo. É igual aqui, o que eu levei o Luchin. O Luchin não apanha pra ninguém. No máximo... No... No... Aumentar o Speed aqui, né? Pra atacar mais vezes. Que a nossa, tá curando pra caramba. E ela... Tá... Tá causando dano bom. 5.000... 10K quase na segunda. Muita coisa. Se não fosse o Eixir aqui pra tankar, tá fudido. Tchau. Agora vamos no segundo, aí... Eixir não mata, não. Nossa senhora. Isso. Deixa eu ver como que eu vou ver. Pior assim. Ah, me ajuda aí, né? Que isso aí? O meu não toca, né? Não morra, meu verão. Tenso. O dela matou, meu verão. Matou, meu verão. Parabéns. Pera aí. Parabéns. Quem merece. Agora já perdi um grande componente no meu time. Vamos ver aqui, então, esse. De fogo, não. O que seria interessante, um de água. Vamos seguir mais ainda, sem runa. Então, acho que vai ser esse time mesmo. É, vai ser esse time mesmo. Agora, de baixo... É, vai ser o time mesmo. Melhor assim, que aqui a Shazun vai tankar o like. Rinaldito vai ser o Verde Rio. E vamos com tudo. Aí o Verônus chega lá, vai atacar primeiro com certeza, que ele vai ganhar na Speed. E eu cruzo os dedos pra não stunar. Essa é a realidade. Chegando aqui... Chegando aqui... Toca a Vaianna. Nossa Senhora. Morreu. Ah, morreu. Perfeito. Arregaçado. É, agora já vai ficar easy, né? Que o... Pine Fire aqui, como se o nome dele... Não... É... Não bate. Não é só... Finalizar aqui, ó. Só não vou colocar no alto, porque... Vou colocar no alto, sem porquê não. Isso. Isso, resiste tudo. O que é isso, hein? De novo, acertando... O Dormir, esse cara. Será que tá Full Skill? O que é isso, gente? Me ajuda aí. Vocês estão vendo, né? Essa é a prova viva que eu falo. Sempre os oponentes tocam mais Violent que você. Meu time todo tá de Violent. O outro, Bella, trocou três vezes. Me ajuda aí, né? Nossa Senhora. A carta tá de desperra ainda. Pronto, morreu. Roubado. Agora... Ah, o meu trocou aqui também, né? A vitória ganha, ele troca 500 vezes. Foi isso. Isso, parabéns. Mata o gênio. Engaçado. Nossa Senhora. A vitória ganha, cara. Coloca Violent. Criança, pai. Era eu que eu quero fazer Violent. Não era o cara que eu quero fazer Violent, não. Ver e corte. Olha só, coitada, chazinha, gente. Que inferno. Que inferno. Pronto. Isso. Trocou na hora certa. Que você não tava querendo jogar, né? Só ficava... Tontinho. Trocou duas vezes ainda. Perfeito. Isso. Nossa. Agora o senhor Violent roubou pra mim. Agora eu... Até colocar no alto. E aí, mais uma batalha vencida. Mesmo sem a colaboração do meu amigo Verônus. E sem uma líder skill. Nasceu no segundo time. Mas esse time meu... Dois. Bom demais. Hum... Bom dia aqui. Isso tá muito tenso, velho. Isso aqui ficou grande risco de perder. Vou demorar pra caramba a luta, né? Tem isso também. Tentar esse aqui. Esse aqui tá... Parece que tá mais de boas. Esse time mesmo de cima. Por causa pra aguentar a porrada do Thelmas. Então vamos levar dois tanques. E um tanque que não morre. No segundo... Hum... Hakan vai atacar o Kamechazun. Acho que vai rolar o mesmo time mesmo, viu? É o mesmo time. Ó, vou matar o Hakan. Depois vou matar o Verônus. Aí no final vai sobrar a mulherzinha lá de água. Aí vai ser o sacrifício pra matar ela, né? Do comboio de fogo. Sem... Sem... Sem condições, né? Sem condições. Coloca a Violent. Ó. Meu Belo vai atacar primeiro. Que que é isso? É... Foi tarde. Como é a última batalha mesmo, então? Isso. Não mata. O coração. Pronto. Morreu. Vamos lá. Vamos que a gente vai conseguir. Curar aqui de suave. Por que eu tô atacando bem na porta? O Bernite tá 5 estrelas, né? Eu acredito que ele esteja... Com um HP não tão alto assim. Isso. O nó vai curar. Nossa senhora. Isso. Sai essa quebra aqui de defesa. Sai essa quebra aqui de defesa. Aí. Agora foi, né? Tão alta aqui de felicidade. Uma cagada. Cagadaça. Isso. Podia curar agora, né? Mas tudo bem. Isso. Rapidinho. Rapidinho. Parabéns. E ação no Verde Hill. Olha lá. Esse cara... Vamos gastar a cura da outra. Vamos começar. Essa porrada. Eu não gosto desse Haka na defesa Não sei por que Acho que é por isso que eu tinha muita hipatia dele Eu sempre tinha X1 Então sempre o X1 ficava assim Tancando ele de boas Vamos usar ele agora Vamos matar o cara aqui Agora vamos para o segundo alvo Viu que nem sempre você precisa de uma Leader Skill na defesa Olha que maravilha Nossa senhora Viu Arregaçar agora Toma Agora deixar no alto aqui Não sei como é que vai ser isso aqui Se vai sair um DRAW ou não Espero que eu acho que vai dar Para conseguir sim Já deve curar daqui a pouco Mas o Jinha está acertando bastante DRAW Ó o DRAW crítico Vamos lá Continuei assim Acertando De preferência O Jinha está estendendo-se a 20 minutos É assim E assim foi Dois ruins Um DRAW Estava de boa Quer dizer Vai ter 32 KD AP Eu acho que vai ser dois ruins Em um DRAW né Se ficar desse jeito aí Ah mas o Jinha também não está acertando nada Isso Só mais um crítico Jinha Só mais um agora Acho que vai curar agora Não Deixa eu ir no manual Que está Está enchendo o saco Pior que Rino Isso Acordou que Demora Resetar o time Hum Era para ter bufado Jota Isso Mais um crítico Me ajuda aí Nossa Na cor do ar Vagabunda Ó O DRAW já apareceu Mas a esperança Última que morre Ainda mais numa batalha assim Que se eu explicar aqui em uma hora Com certeza vou ganhar Então Vou ficar só uma hora aqui Vai até a bateria acabar Que eu acho que vai acabar Nossa senhora Enfim Vou finalizar o vídeo aqui Né Porque vai saber Quanto tempo isso vai demorar Mas Tchau 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 Tchau